Filipe Cato Pele que é pele Não mente, não esconde Não dissimularia Meu corpo seja palco Vertido e tomado Em pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Saber o percurso Da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Me perder na minha E me encontrar no fundo Dos teus olhos Pele que é pouca e não se aguenta Morre de vontade Dispensa a ladainha Meu corpo seja palco Vertido e tomado Em pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Verbo imperativo Da tua língua minha Sim, eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Ah, 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 ah Filipe, obrigado por ter vindo, queridão Obrigado Nada, obrigado eu Imagina, imagina Fala, bonitão Isso aqui é um babá É um babá O babá já é o zero e o zero deste humilde programa Então, babá, obrigado por ter vindo também Filipe, eu estava falando que você é uma pessoa corajosa E de fato é Você é um jovem letrista Que não tem medo das palavras Normalmente você traz para a sua canção Sentimentos ditos inconfessáveis Que sentimentos são esses? Vamos traduzir para a gente Eu não sei, eu acho que na verdade O inconfessável que eu tento chegar É na verdade o máximo de sinceridade que a gente tem com a gente Eu acho que quanto mais sincero, mais inconfessável Mais perto do centro Da verdade que existe nas nossas palavras, nos nossos sentimentos Acho que isso transparece para o público Eu acho que na minha vida, na minha, sei lá, concepção de arte Se eu não for fundo, não me entregar dessa forma à música Não há razão disso estar sendo feito, entendeu? É uma coisa meio sacerdotal nessa história de música Eu acho, outro dia eu falei aqui Até eu ouvi quem concordasse A música aproxima a gente da divindade E se você quer Você vê, evangelização é com música Você leva um cara para a guerra com música Você leva o cara ao romance com música É tudo assim Eu acho que tem uma ligação muito forte sim Eu acho que na verdade o músico Eu acho que rola um chamado muito grande Não falando de nada religioso Sim, mas eu acho que é uma coisa maior Do universo mesmo Claro, isso eu quero dizer Mas é uma coisa, Rony, da conexão Que eu acho que é a mais complicada Que é a da pessoa com a sua própria alma Eu acho que essa é a grande conexão E essa é a maior e pior de todas as lutas A luta do homem contra ele mesmo Fôlego é o nome do É o título do disco Nós mostramos, inclusive Quando você estava aí Nós estávamos mostrando aqui no telão O fôlego Que tem 15 faixas 15 faixas Tá Olha, dá uma olhada Tá vendo? Ah, bonitão E todas carregadas de dramaticidades Que tem uma coisa de Um fundamento de drama Conta essa história Ah, não é exatamente Não sei se é exatamente um drama Mas acho que isso é meu Acho que eu ia cantar Parabéns a você De qualquer forma Bensidade dramática As músicas são, na verdade Ricas de texto Eu acho que tem isso Eu sou um cantor Um intérprete Compositor Que, acima de tudo Eu gosto de cantar letras Ricas Eu tenho essa ligação muito forte Com as palavras Dentro do meu trabalho E todas essas músicas Desde a música do Cachorro Grande Que eu gravei Até a música do Reginaldo Rossi Que é uma belíssima canção Que é o Garçom Até as músicas que eu escrevo Eu acho que o que elas têm em comum Acima dessa dramaticidade Que vem Acho que vem Junto com esse texto É essa coisa Essa ligação mesmo Com as palavras E com a mensagem E com tudo mais Que está sendo dito, né? Eu acho legal Essa tua visão Porque esse teu ecletismo musical Também é de certa forma A tônica desse programa Cachorro Grande Vem sempre aqui Reginaldo Rossi É Quer dizer Como vem também a sinfônica Como vem, enfim Música Claro Não é? Eu acho ótimo Assim Acho que na verdade A gente não tem que se fechar, né? Esqueçou? Que bota isso aqui? Isso aqui é Nosso Senhor de Fátima Ah, tá Bonitinho isso Gostei muito Gostei muito Mais uma, com o tio Rony? Vamos Vamos lá Vamos fazer o hit, né? Saga Ah, insuportável Tocando de novela Ninguém aguenta Ninguém aguenta mais Mas eu aguento Graças a Deus Parabéns, Felipe Música Música Andei depressa Para não rever meus passos Por uma noite tão fugaz Que eu nem senti Tão ansilante Que ao olhar pra trás agora Só me restam devaneios Do que um dia eu vivi Se eu soubesse que o amor É coisa aguda Que tão brutal Percorre início, meio e fim Destrincha a alma Corta fundo na espinha E nebria a garganta Fere a quem quiser ferir Enquanto andava Maldizendo a poesia Eu cantei história minha Pra uma noite que rompeu Virou do avesso E ao chegar a luz do dia Tropecei mais um verso Sobre o que o tempo esqueceu E nessa saga Venho com pedras e brasa Venho com força Mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder Por entre sonhos E deixar o coração Sangrando até enlouquecer E era de gozo Uma mentira Uma bobagem Senti meu peito Atingido Se inflamar E foi gostando Do sabor Daquela coisa Viciando em cada verso Que o amor Veio trovar Mas de repente Uma farpa Meio intrusa Veio cegar Minha emoção De suspirar Se eu soubesse Que o amor É coisa assim Não pegava Não bebia Não deixava Embebedar E agora andando Encharcado De estrelas Eu cantei a noite inteira Pro meu peito Sossegar Me fiz tão forte Quanto o escuro Do infinito E tão frágil Quanto o brilho Da manhã Que eu vi chegar E nessa saga Venho com pedras E brasa Venho sorrindo Mas sem nunca me esquecer Que era fácil Se perder Por entre sonhos E deixar o coração Sangrando até enlouquecer Que era fácil Se perder Por entre sonhos E deixar o coração Sangrando até enlouquecer Que era fácil Se perder Por entre sonhos E deixar o coração Sangrando até enlouquecer Ei Felipe Obrigado, querido Lindo, lindo, lindo Imagina, eu quero passar aqui onde você vai estar Você vai estar no estúdio No estúdio RJ Lançando o disco Agora é no Rio, dia 10 de novembro 10 de novembro, tá aqui ó, 10 do 11 10 de novembro vai ser a primeira vez que eu vou tocar Na Cidade Maravilhosa Você vai gostar Ah, eu acredito que sim, né Nasci lá, me criei lá, vim pra aqui Agora sou apaixonado por São Paulo Ah, eu amo São Paulo, sou gaúcho Não precisa nem dizer Não precisa dizer, né, o sotaque basta, né Pra gente saber É isso aí, sucesso Muito obrigado Obrigado por ter vindo, querido Nem vou desejar sucesso pra ti Porque já é redundante